Novos indícios de que o senador Flávio Bolsonaro utilizou sua loja de chocolate para a suposta prática de lavagem de dinheiro foram revelados. Extratos bancários mostram sucessivos depósitos em dinheiro com o mesmo valor. A informação é do portal de notícias G1. Segundo a reportagem, entre março de 2015 e dezembro de 2018, a loja de chocolates de Flávio Bolsonaro recebeu 1.512 depósitos em dinheiro, vários feitos de forma fracionada e sucessiva com valores repetidos. Neste período, foram feitos, por exemplo, 63 depósitos de R$ 1.500 em espécie, outros 63 de R$ 2.000 e mais 74 depósitos no valor de R$ 3.000. Desses depósitos de R$ 3.000, a maioria foi feita no terminal de autoatendimento. Por isso, em muitos dias, a operação foi repetida várias vezes devido ao limite de depósitos por envelope que o banco da loja autoriza. Com as operações fracionadas, Flávio Bolsonaro escapava da fiscalização. Na época, qualquer depósito acima de R$ 10.000 tinha que ser notificado às autoridades de controle financeiro que investigam lavagem de dinheiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro afirma que a movimentação na conta bancária da loja era desproporcional ao seu faturamento. E que há coincidência dos depósitos em dinheiro no período em que Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, arrecadava parte dos salários dos assessores da alergia no esquema da rachadinha. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.